A proposta mais indecente da carreira de Alicia Lehmann A jogadora do Aston Villa surpreendeu a todos com uma revelação chocante. Alicia Lehmann, uma das atletas mais famosas do futebol e conhecida como a jogadora mais sexy do mundo, recusou uma proposta indecente. Ela afirmou que uma celebridade ofereceu a ela mais de 500 mil reais para passar uma noite com a jogadora. Apesar da oferta tentadora, Alicia disse não. Ela compartilhou essa história em um podcast e, embora tenha mantido em segredo o nome da celebridade, afirmou que ele é famoso no mundo todo. Diz aí nos comentários quem você acha que pode ser. Alicia estava em Miami e recebeu essa mensagem no celular. Até o guarda-costas da jogadora foi contatado pelo mesmo famoso. Alicia, que tem mais de 15 milhões de seguidores, já namorou o brasileiro Douglas Luiz e é abertamente bissexual. Ela também revelou que o rapper Drake mandou um direct para ela, mas era para pedir duas camisas da jogadora. Mas e você, acha que quem enviou essa proposta para Alicia? Deixe sua opinião nos comentários, mas com respeito, é claro. Só não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e me seguir para mais conteúdo de futebol.